Coração do Brasil Desse povo coberto de glória O primeiro, talvez, do portilho Salve a terra, pisados fogueiros De beleza, soberba e serval Nova Roma de bravos guerreiros Pernambuco, imortal, imortal Esses montes e vales e rios Proclamando o valor de teus frios Reproduzem batalhas cruéis No presente és guarda avançada Sentinela endormida e sagrada Que defende da pátria os laurels Salve a terra, pisados fogueiros De beleza, soberba e serval Nova Roma de bravos guerreiros Pernambuco, imortal, imortal No futuro é a crença